Papai, hoje nós vamos derrubar vilões e heróis! Vamos, filho! Eu vou começar com esse maior vilão do oeste, o Miles Morales! Papai, às vezes eu me ouço pelo seu ouvido. Olha só! Agora eu vou derrubar com a minha arma gigante o Cameraman! Eu vou derrubar o Toredo! Papai, eu vou derrubar... Ah, ele aqui! Eu vou derrubar o nosso querido arqui-inimigo, Spikermen! Será que da hora? Eu vou derrubar o bebê! Eu vou derrubar o bebê! Eu vou derrubar... Eles não caem! O bebê, o bebê, o que? Eu não estou entendendo nada! Ele está chorando, papai! Oxi! Filho! O que está acontecendo com ele? Ele está se multiplicando, papai! Não caia no bebê! Filho! Ah, ele caiu! Os clones dele estiveram aqui! Ah! Papai, você achou o clone do bebê? Meu Deus do céu, será que está lá embaixo? Vamos fugir daqui, filho, antes que os policiais venham atrás da gente! Ah! Uhul! Ah! Papai, ele está aqui embaixo com o bebê Hulk! Estou pulando! Ah! Que curiosamente ele apareceu! Ai, meu Deus! O bebê Hulk tem para dizer para a gente, filho! Ele está chorando! Por que você está chorando? O bebê não chora! Ele quer dizer alguma coisa, papai! Ah! Eu estou entendendo! Ele quer que a gente faça a manobra de moto com a mãe dele! Eu sou um alienígena de outro lugar! Na sua arte! Ele é um alienígena! Ele é um alienígena! Ele está armado em carros! Uau! Eu vou de fato com ele, papai! Eu vou de carro comigo! Como que a gente vai sair daqui, papai? Esse lugar é abandonado! Nós não conseguimos sair do pinha! O que ele pediu para nós fazermos? Apostar com ele de moto com a mãe dele! Mas onde é que será que está a mulher Hulk? A gente derrubou ela do prédio! Tem uma rampa bem aqui, papai! Vem cá! Vamos na rampa! Acho que é aqui! Acho que eu sei onde é que é filha aí mesmo! Aqui, né? Vai! Aqui! 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 Cuidado! Passa rápido para trás! Vai, papai! Olha só, bebê Hulk! Essa aventura que estamos fazendo! Uau! 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 Olha só! Estou em cima do lugar onde fica o caminhão estacionado! Legal, filho! Eu também estou aqui, mas a gente vai ter que tomar cuidado, porque logo aqui em cima é onde fica o doente verde! Aonde, papai? Aonde, aonde, aonde? Eu estou aqui no telhado do lugar onde você está! Ah, você saiu de lá! Eu estava lá em cima! Não sei por que você foi sair! A gente tinha que derrubar o doente verde! Mas agora já era! Onde é que está o bebê Hulk? O bebê Hulk bateu e caiu no mar! No mar de tubarões! Você derrubou o bebê Hulk para o mar de tubarões! Sim, a mãe dele não vai gostar nada disso! E ela quer que a gente faça ainda a manobra de moto com ela! Entendeu? Não acredito, cara! Vai achar o doente daqui! Cuidado, que o doente verde é amigo da mulher Hulk! Eles podem estar a qualquer momento por aqui! Sério, papai? Olha ali, filho! Eu estou vendo ali! Ela está ali, papai! Eu estou vendo com meus próprios olhos do drone! Do Rodrigão! Eu já tive uma ideia! Vamos analisar ela e depois você passa a camota em cima dela! Calma, calma, calma! Vamos, vamos espionar! Vamos ver o que ela vai dizer! Oi, gatinha! Tudo bem? Por acaso você é solteira? Ai, ela está solteira atualmente! Ah! O que isso quer dizer? Ela também está solteira! Sua lobisgora! Ela não caiu! Papai, ela não caiu! Impossível! Espera aí! Eu vou subir lá de novo para derrubá-la! Essa não está horrível, papai! Uhul! Ae, filho! Chegamos aqui! Falei que não caiu! Falei que não caiu! Ah! Eu caí! Ah! Sente que eu voltei! Papai, as pernas dela bateram aqui, ó! Isso é perigoso, filho! Por que? Ai! Por que eu não te fiz nada? Ah! De novo, não! Ela está viva, filho! Ela é uma alienígena! Ai, eu caí de mim! Ela é a porcaria de uma alienígena, filho! Por que? Na verdade, ela não era mulher Hulk! Ela era do Andy Verde! Ai, meu Deus! 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 Ah! 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 Papai! Eu acho que nós derrotamos ele com a nossa moto, hein! Esse craque! Será que já derrotamos ele? Aqui, ó! Toma! O que é isso, papai, que você falou? Isso é muito errado! Eu falei que cocô... Ah, é verdade! É cocô em inglês! Você tá no seu reino, é Canadá? Entra, filho! Agora nós vamos fazer uma super viagem para o Canadá! Para sair dessa realidade brasileira que é terrível! É! Sério, papai! Onde fica o Canadá? Dentro do Maze Bank! Não! 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 O que é isso? Não, papai! Não! 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 Isso é errado! Isso é errado! Sim! Não! Eu vou cair dentro daquele buraco! Dentro do buraco! Uh-huh! Au! Meu Deus! Eu caí aqui! E o meu papai sumiu! Eu já sei! Eu vou subir em cima do Maze Bank para ver ele! Uou! Téia, 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 téia! Téia, téia! Yeah! Papai, eu tô aqui! Tamo aqui, filho! Essa aventura foi uma das mais interessantes da minha vida! Eu espero que todo mundo que tem assistido o vídeo seja abençoado por Deus e tenha gostado da nossa brincadeira! Não, amare as maras! Você chegou em seguida! Ai, saiu do meu palco! Sai do meu palco! Papai, acaba! Meu Deus! Só sobrou! Só sobrou ela! Viu quem sobrou? Tá tudo bem Eu paguei a minha psicóloga Ela está em dia Como que é o nome dela? Vanessinha Obrigado, Vanessinha Por cuidar da minha saúde mental Essa placa sempre está escrito, Vanessinha Essa placa está escrito, Vanessinha Muito obrigado por tudo Você é incrível, Vanessinha Você merece todo o meu amor e carinho Deixem o like, galera Deus abençoe Um beijo, galerinha Eu amo vocês Uma teia do Spider